O tema é Karya Karna Siddhanta Basicamente no Ayurveda tudo tem uma causa Se você está doente nessa vida e você não tem explicação para essa vida Está doente Mesmo que teu código genético não explique Por que daquilo No Ayurveda a gente vai ter sempre como última ferramenta explicativa a ideia do karma Então na nossa cultura, na nossa medicina É aceitável de vez em quando você virar e falar que a causa é desconhecida Tem várias doenças que a gente descreve os sintomas Descreve de alguma forma o quadro, como é que aquela doença meio que acontece Mas a causa é desconhecida Pelo menos na nossa medicina E no Ayurveda isso é, digamos assim, inaceitável No Ayurveda A principal ferramenta de remoção da doença É sempre a remoção das causas da doença Então no Ayurveda Para você curar um doente, você precisa muito saber por que ele ficou doente Isso às vezes vai envolver aspectos kármicos e um dos processos terapêuticos do Ayurveda vai ser de outro E fazer mantra e etc. Mas por enquanto a gente não vai entrar muito nesse tema A gente vai ter a noção de causa e elemento causador Ok? Karana Aqui é a causa E karya é o efeito Ok? Então no Ayurveda, atenção para essa frase Sempre Vata, pita e kava Vão ser karana do processo de adoecimento Sob um ponto de vista fisiológico Sobre um ponto de vista espiritual A causa do adoecimento é a desconexão do divino Sobre um ponto de vista psicológico É a adias e tamas na mente Mas de um ponto de vista fisiológico Que é o que a gente está conversando agora A causa do adoecimento A ferramenta para esse adoecimento acontecer O fator causal vai vir através de vata, pita e kava De novo No Ayurveda O processo de adoecimento Sempre vai estar atrelado A um distúrbio A um estado patológico de vata, pita e kava Ok? Então veja que eu não usei a palavra desequilibrado Certo? Como a gente já conversou antes Desequilíbrio não necessariamente é pejorativo Por exemplo Quando você está andando de bicicleta Você está num desequilíbrio dinâmico Que uma hora você está equilibrado para um lado Outra hora você está equilibrado para o outro E isso faz com que você fique equilibrado Na média em cima da bicicleta Ainda que aquilo seja mais de fato Um desequilíbrio dinâmico Do que um estado de equilíbrio Ok? Então no Ayurveda Sempre que vata, pita e pita e kava ficam num estado perturbado Eles viram patológicos e eles são a única causa Num processo de perturbação fisiológica Então é emissão karana Ok? Então no Ayurveda Se você está com Qualquer coisa que seja Se você está com gastrite Se você está com Sei lá Hemorroida Se você está gripado Se você está o que seja Você vai perguntar Quem é o vata, pita e kava Que proeminentemente Causa Esse processo patológico Claro até aqui? Alguma dúvida? Certo? E no Ayurveda Sempre Vata, pita e kava Vai ou bater Entre eles No sentido do vata Em porra Machucar o pita Ou etc e tal Ou ele bater numa outra coisa Chamada Datos Datos aqui A gente vai estar referindo Como sapta datos A gente já vai chegar lá Nos tangra reda É neles Ok? E a ideia do Ayurveda É que sempre que Vata, pita e kava Encontra um dato Encontra um tecido Frágil Atenção Essa parte é importante Ele se instala Naquele tecido frágil E ele perturba Aquele tecido frágil Então por exemplo Você pode estar com Um desequilíbrio de vata No tecido A E um desequilíbrio de kafa No tecido B E um desequilíbrio de pita No tecido C E um desequilíbrio de vata E kafa No tecido D E um desequilíbrio De vata e pita No tecido E E um desequilíbrio De kafa e pita No tecido F E um desequilíbrio De vata, pita e kafa No tecido G Ou seja O que eu quero dizer com isso? Os desequilíbrios de vata, pita e kafa acontecem em uma arena, em um local, eles não acontecem só no sistema gástrico. E isso a gente vai chamar dentro desse lugar que a gente está chamando de efeito, ou seja, de os sapto-datos que em sânscrito vão estar sendo traduzidos para português via de regra como plasma, sanguíneo, muscular, adiposo, ósseo, nervoso e reprodutivo. Esses sapto-datos que em sânscrito são eles vão ser os locais onde a gente vai avaliar o desequilíbrio patológico de vata, pita e kafa. Então a ideia do Ayurveda é que sempre a causa do processo patológico vai estar num estado perturbado, patológico de vata, pita e kafa, arrebentando algum, uma estrutura, algum dato. Ok? Todo mundo junto até aqui? Certo? Então isso sempre vai existir. Alguns casos ele vai perturbar o vata pita e kafa, ele pode perturbar um dato, ele pode perturbar a si mesmo, ele pode perturbar as fezes, a urina e o suor, os malas. Ok? Então pro Ayurveda a gente é um amontoado de dosha, dato, mala. Essa é uma frase clássica do Ayurveda. Você pode anotar ela em meio que em português assim, não precisa saber ela em sânscrito todo. Pro Ayurveda, dentro de um processo de entendimento da fisiologia, com vistas a cuidar das patologias, das doenças, a gente vai estudar sempre três coisas, dosha, dato e mala. E observa que eu usei a palavra aqui dosha para falar de vata pita e kafa, porque dentro do contexto de doença, vata pita e kafa existam enquanto doshas. Sempre. Ok? Então no contexto da doença, vata pita e kafa sempre devem ser chamados de doshas, mas fora do contexto da doença, eles podem estar como datos também. O Tcharak chama eles de tridatos, em vez de chamar eles de tridoshas, porque ele estava dando mais foco à qualidade de promoção da saúde. Quando vata pita e kafa funcionam como tridatos, eles sustentam a vida. Quando vata pita e kafa funcionam como tridoshas, eles destroem a vida. A gente já viu esse verso, não já? Acho que a gente já chegou a ele. Ok? Então o ponto central é, num processo de patologia, a gente vai perguntar, aonde vata pita e kafa está perturbando, ele está perturbando a si mesmo, ou seja, o vata pode estar perturbando o pita e isso causar um processo de desequilíbrio. Mas no geral, via de regra, a gente vai ter um músico, que é o vata pita e kafa, em um palco, que são os sapitadatos. Ok? Então essas vão ser duas características que vão estar muito juntas num processo patológico na Ayurveda. A gente vai perguntar qual é o dosha e qual é o dusha. O dosha é vata pita e kafa em estado patológico e o dusha é um desses sete níveis, uma dessas sete estruturas, uma dessas sete setores que está fragilizado, que está sem odias. Ok? Então anota aí. Dusha é um dato sem odias. Ou seja, ele é uma casa de porta aberta para o vilão vata pita e kafa enquanto o dosha entrar. Ok? E em alguns casos, a gente vai ter situações aonde você, além de estudar o dato, você vai ter que estudar os malás, principalmente as fezes, a urina e o suor, para entender o quadro geral da doença, mas sempre. Sempre não, mas assim, 90% dos casos. A gente vai focar nesses dois aspectos. Dusha, dusha. Ok? Estamos começando a falar. Os esrotas, eles vão estar dentro do conceito de datos, nesse sentido, porque os esrotas, eles vão estar associados à ideia de que o sistema fisiológico, ele vai ser mais chamado de esrotamsi e o sistema anatômico, de alguma forma, vai ser chamado mais de dato, dentro da nossa terminologia ocidental. Ok? Então, se essa parte passar por cima da cabeça, não tem problema, mas vamos acostumando com a informação. Nos primeiros dos seis estágios de adoecimento fisiológico do Samprapti, o primeiro e o segundo estágio, eles estão focados basicamente no sistema gástrico. E a gente está cuidando do Agni. Ok? Para o Agni manter o Vata Pitcafa na batuta, lá sendo o maestro do sistema fisiológico. No terceiro e no quarto estágio, o Vata Pitcafa está saindo do sistema digestivo e está circulando e se depositando em datos. Ok? Mas ele está referindo principalmente o sistema fisiológico, que no Ayurveda a gente vai chamar de esrotas, no singular, ou esrotamsi, no plural. Então, a parte A do desequilíbrio fisiológico no Ayurveda está associado a você não estar com o Agni direito. A parte B está com isso circular no teu corpo e procurar um ducha. Ok? Então, o Vata Pitcafa já saiu da... Como é que é o nome disso? Da prisão e está circulando vendo qual banco que ele vai assaltar. Ok? Mas ele já está fazendo atividade criminosa, no sentido de que ele já está perturbando o sistema. No pedaço 6, que é o pedaço da doença em si, 5 e 6, é quando ele fere o dato e ele se instaura no dato e ele transforma a estrutura do dato e faz o que a gente chama de doença. Ok? Então, o estudo da patologia no Ayurveda vai depender desse conceito de que sempre a causa da doença no Ayurveda vai estar associada à dosha. e vejam bem que eu falei a palavra dosha. então anota sempre, absolutamente sempre, isso 100% dos casos, sem exceção, do ponto de vista da fisiopatologia, a gente sempre vai estudar o dosha. Por isso, que no nosso Ayurveda contemporâneo, que é muito associado a curar a doença, a palavra Vata Pitikafa vem chamada de dosha, porque dentro do processo patológico, Vata Pitikafa são doshas. Mas não quer dizer que Vata Pitikafa sejam doshas em absoluto. No Ayurveda, voltado a um desenvolvimento espiritual e promoção da saúde, Vata Pitikafa tem pouca importância como doshas, tem mais importância como datos. Agora, de novo, o Karyakaran Siddhanta, no Ayurveda, implica em que a gente sempre vai olhar essa linha, o dosha ferindo alguma coisa, seja outro dosha, outro Vata Pitikafa, outro dato, os sapitadatos que a gente falou, ou os malas. Essa regra é uma coisa muito básica do Ayurveda. Então, no Ayurveda, você nunca pode saber qual é uma dor de cabeça, você nunca pode saber qual é uma infecção, você nunca pode saber nada, sem se perguntar qual é o dosha prioritário atuante. E esse dosha prioritário atuante, ele está atuando aonde? Qual é a região de efeito disso? Que é o Karya. Ok? Então, isso é questão básica. Se uma pessoa está com desequilíbrio de Vata, um desequilíbrio de Vata, no Ayurveda, vai estar se perguntando patologicamente aonde está esse desequilíbrio de Vata. Porque esse Vata na cabeça vai dar dor de cabeça, esse Vata na articulação vai dar artrose, que seja. Conseguiram ver a diferença entre uma coisa e outra? Então, no Ayurveda, é aonde o dosha está atacando e conseguindo fazer uma penetração no dato, fazendo com que aquilo fique ducha, que aquilo fique destruído, não é a palavra certa, ele fique contaminado, ele fique doente. Pronto, doente é uma palavra boa por português para isso. Certo? Perguntas, vamos lá. Partiu para a próxima turma? Escreve para cursosayurveda.com que a gente se fala por lá. Namastê!